Olá, muito obrigado por mais uma vez se juntar a nós nesta iniciativa do ISEG, Executive Education, em parceria com o Jornal Económico. O comércio online não é, por esta altura, nenhuma novidade, contudo, a crise pandémica que obrigou virtualmente todos os negócios a fechar as suas portas físicas revelou-se uma oportunidade para muitos comerciantes, pequenos e grandes, a apostar na sua presença digital. Apesar de reconhecermos todos que o comércio digital tem um enorme potencial, há pela frente inúmeros desafios para os quais os gestores de hoje têm de se preparar. É sobre esses desafios mesmo que vamos hoje conversar esta tarde e por isso temos connosco e passo a apresentar Carolina Afonso, coordenadora do programa e-commerce management do ISEG, Executive Education, e Pedro Soares Franco, diretor de retalho e vendas do grupo Almudina. Sejam os dois muito bem-vindos. Antes de mais, obrigado por se juntarem a nós, Carolina. Eu começava por si, por perguntar o que é que levou o ISEG, Executive Education, a apostar neste tema do e-commerce management e que competências é que pode um gestor retirar deste programa. Obrigada pelo convite. Portanto, o ISEG acho que dispensa apresentações, sendo já uma escola centenária e é uma escola que está sempre, de alguma maneira, atenta às tendências de mercado. Portanto, com a pandemia é inevitável a questão de que o e-commerce era, de certa forma, a única maneira de se poder comprar devido ao confinamento. E o ISEG o que é que pensou? Pensou, ok, existe aqui uma oportunidade para formar gestores e a nossa preocupação, minha e da Sandra Alvarez, que também coordena o curso, foi vamos ter que preparar um curso que, de alguma maneira, prepara os gestores para terem uma visão holística daquilo que é o e-commerce. Porque o e-commerce não é carregar num botão e comprar. Portanto, parece fácil, mas por detrás existe todo um conjunto de ferramentas e de estratégias e de planos que é necessário definir. Portanto, o e-commerce significa que vamos ter que nos preocupar com questões de logística, vamos ter que nos preocupar com questões de negócio, de marketing, de operações. Portanto, existe todo um teatro de operações por detrás do website, que não é óbvio para o cliente. E, de certa maneira, o que nós verificámos é que, de repente, sendo essa a única opção possível para se comprar, era necessário formar os gestores e dar a entender ao mercado para que o fenómeno seja compreendido da melhor forma, como é que é possível, de alguma maneira, definir com sucesso uma estratégia de e-commerce e não chega só a vender, nós precisamos também de vender bem e satisfazer o cliente. Portanto, foi essa a missão que nos guiou quando criámos o curso. Este programa arranca já dia 18 de junho, as inscrições estão abertas. Sim, segunda edição. E tem corrido bem? Tem corrido muito bem. Aliás, eu não quero estar a falar dessa forma sobre um curso que foi criado por nós, de alguma maneira, mas o Pedro terá depois a oportunidade de explorar um bocadinho melhor a temática. Da nossa perspectiva, o feedback geral foi muito positivo. Aliás, surpreendeu-nos. Sabíamos que tínhamos um projeto que tinha todas as características para ser um projeto de sucesso, mas surpreendeu-nos muito o feedback que nós obtivemos por parte dos alunos e da comunidade em geral. Daí que mal terminou a primeira edição, preparámos logo o arranque da segunda. Tal era a procura e o entusiasmo das pessoas em relação ao programa, que, modéstia à parte, nós acreditamos verdadeiramente que é diferenciador daquilo que existe no mercado, precisamente porque tem esta visão integrada daquilo que é o fenómeno do e-commerce. Obrigado. Obrigado, Carolina. Obrigado, Carolina.